KISS CLOB KISS FM Banda Libertar Banda Libertar A banda de músicas autorais Não é sempre que temos bandas autorais Aqui no KISS CLOB Mas trazemos as bandas Que a gente acha mais relevantes Promissoras no cenário A banda é muito bacana Mas os caras também fazem alguns covers Sim, sim, é necessário Hoje em dia quando a gente vê banda autoral É coisa do público Toca uma cover Legal né, forma animada Então hoje banda Libertar Com você aqui no KISS CLOB E essa não deve fim KISS CLOB KISS CLOB KISS FM KISS CLOB 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 E não se enganou um, você não sabe nem mesmo que isso E não se enganou um pouco Me perturba, me incomoda, peca o juízo, me põe na roda Fico perdido, fico perdido, volto no tempo e nada faz sentido Eu não consigo dizer o que eu vejo em você Talvez não veja nada Nada de mal, nada de pró Nada de me prometer, nada que faça entender Simplesmente nada E eu só queria um dia poder Voltar um tempo antes de você E como uma amnésia Esquecer E não viver tudo o que aconteceu Não escuta, ignora Achou errado, agora senta e chora Fico perdido, eu fico perdido Volto no tempo e nada faz sentido Eu não consigo dizer o que eu vejo em você Talvez não veja nada Nada de mal, nada de pró Nada de me prometer, nada que faça entender Simplesmente nada Simplesmente nada Simplesmente nada Eu só queria um dia poder Voltar um tempo antes de você E como uma amnésia Esquecer E não viver tudo o que aconteceu Eu só queria um dia poder Voltar um tempo antes de você E como uma amnésia Esquecer E não viver tudo o que aconteceu Eu só queria um dia poder Voltar um tempo antes de você E como uma amnésia Esquecer E não viver tudo o que aconteceu Eu só queria um dia poder Voltar um tempo antes de você E como uma amnésia Esquecer E não viver tudo o que aconteceu Esquecer E não viver tudo o que aconteceu Esquecer O nome do clube que aconteceu Esquecer O nome do clube que aconteceu Esquecer O nome do clube que aconteceu Kiss Club Kiss FM Cliff, ele falou uma coisa Eu tava lendo aqui no release de vocês Que no MySpace Vocês atingiram Mais de 50 mil execuções Da demo de vocês Como é que é Pra banda Ver as suas músicas, composições Autorais, tendo esse reconhecimento Num país onde vão gloria Muito mais as bandas cover do que as bandas Com músicas autorais Cara, a gente teve vários processos Várias experiências nesse período Esse era um período que quem queria Ouvir música nova Recorria ao MySpace A morte do MySpace Deu uma disseminada nessa informação da música Naquele tempo não A gente conseguia centralizar A música num repositório único Vamos dizer assim E cara, a gente começou a divulgar Eu vivia só da música Eu vivia só da música O Rafa vive ainda até hoje só de música E a gente trabalhava cada um De seis a oito horas por dia Divulgando a banda em rede social Olha, conhece minha banda Ouve minha banda Trabalho pra cacete Só que, porra Eu entrei em um dos meses Nós fomos a nona música A nona banda mais ouvida Dentro do rock E o décimo primeiro mais ouvido No geral Olha que sensacional No mês, se eu não me engano De agosto de 2010 Isso trouxe um monte de oportunidade Apareceu o show Já mais estruturado pra gente Aí que a gente foi fechar Pra conseguir gravar o disco Foi tudo muito no suor Assim, não é uma banda Que recebeu investimento de ninguém Não é uma banda que tem empresário Foi tudo na raça Então é um orgulho da porra Assim, poder aparecer e falar Caralho, foi eu que fiz, cara Não, é importante frisar também Que as bandas independentes Elas precisam realmente De fazer um trabalho sério De rede social, né Porque a rede social Hoje em dia É a revolução Você não precisa de gravadora E não precisa de De nenhum tipo de e-mail externo Além da própria internet Você concorda comigo, Rodrigo Branco? Sem dúvida, né Cada banda precisa fazer O seu trabalho hoje em dia, né É, porque o pessoal é meio preguiçoso Ah, minha banda não estoura Numa gravadora Aceita o meu som e tudo Ah, pô, você tem que fazer o seu trabalho Trabalho de formiguinha mesmo Nas redes sociais Porque o não você já tem Você tem que ser chato E insistente Pra coisa dar certo, cara Como é que tá aí Nas redes sociais, Rodrigo Branco? Tá rolando Tá rolando a participação do pessoal Né Pelo site Você pode assistir A apresentação KizFM.com.br E pelo Facebook Facebook.com.br Rádio Kiz FM Lá você pode participar Deixar o seu comentário Fazer a sua pergunta Beleza? É importante também Você colocar o seu like Dá o seu like Lá naquela foto da banda Ali no Facebook Pra mostrar Pro mundo Da música Que o Kiz Club É um programa relevante Já tem até Rodrigo Branco Tem até a rádio concorrente Imitando a ideia Fazendo o programa ao vivo Tá sabendo? Bom, tudo que dá certo É copiado Não é verdade? Depois que um fez Qualquer um pode fazer, né Então, mas isso é bom, né Então, qualquer ano é porque Tá dando certo, né Feliz pra caramba, rapaz É, já que tocou a música Amnésia Você já lembrou quais são As próximas músicas Vocês vão tocar, Cliff? Sim, agora a gente vai tocar O Fuja Mas eu espero que você Continue conosco Tá, vou ficar aqui Não vou fugir, não E em seguida a gente vai fazer Um especial do Red Hot Que é uma das bandas Que mais influenciaram a gente Ah, bacana Então, vamos lá Com o mais Libertar Você tá preso Você tá com a sua mente presa Você tá na cadeia Então, ouve um pouquinho De libertar Ai, meu Deus Deixa eu ir embora, cara Mas oi Mas oi Na mesma praça Kiss Club Kiss FM Mudei por caminhos Que não planejei Sei de forte, fiel A tudo que sonhei Não abro mão Do que fiz E conquistei Mudei por caminhos Que não planejei Sei de forte, fiel A tudo que sonhei Não abro mão Do que fiz E conquistei Pois eu sei Ainda é vida Faz parte da batalha Uma ferida Uma história Uma história se faz Por toda a vida E essa não teve fim Vou levantar Pra ser um tigre Me vai despedar E ainda há muita história Pra contar Eu vou me libertar Eu vou me libertar E eu não vou ficar Aqui parado Ver a vida passar Não me permito ser deixado Onde a onda me levar Eu vou me libertar Eu vou me libertar Eu vou me libertar E ainda a vida faz parte da batalha Uma ferida e uma história se faz por toda a vida E essa não teve fim Vou levantar pra ser vinte em mim Vai despertar e ainda muita história pra contar Que eu vou me libertar Que eu não vou ficar aqui parado vendo a vida passar Não me permito ser deixado onde a onda me levar Que eu vou me libertar Que eu vou me libertar Eu vou me libertar Que eu vou me libertar Eu vou me libertar Kiss Club Kiss FM Que eu vou me libertar A CIDADE NO BRASIL 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 Kiss Club Kiss FM Vamos libertar aqui direto No Kiss Club ao vivo Esse medley sensacional do Red Hot Cara, cantar Red Hot Chili Peppers Parece fácil Mas é treta, né? É muito mais treta Do que cantar o agudo dos caras agudos Exatamente, porque o pessoal que ouve o Lego Acho que pela linha Pela tessitura de voz Parece fácil Mas o desgraçado canta e não para de cantar É uma sequência, é uma região Meio chatinha Ele tem um lance de fluência verbal Diferente de todo mundo No mundo, praticamente E ele tem a questão do tom de voz Que é um pouco agudo, um pouco grave Ele não... Essa tessitura, essa região É de passagem, né? Ela não é única Ela não é lógica Então você vê muita gente que vai cantar O cara e canta assim E muita gente que canta assim ao mesmo tempo Parece até o detonante Eu ia falar isso, hein? Parece um cara que eu conheço Aí que canta assim Ah, esses caras que cantam agudo Eu acho que... Acho que esses caras não valem a pena não Ver Rodrigo Branco Não gosto não Bruno, tá rolando aqui várias mensagens No Facebook da Kiss No post do Kiss Club Bacana Pessoal comentando Sobre a banda Libertá Felipe Martins Ou melhor, Felipe Miranda Disse Ótima banda, vamos com tudo Parabéns Vitor Ponte Banda, sucesso Bacana, cara Aqui é a gente A Kiss não tem ouvintes A Kiss tem fãs Daniel O Daniel Galha disse Gostei muito da banda Parabéns Banda Libertá Sensacional Ariane Ramos disse Estou na escuta Muito bacana O som dos meninos E o Fabiano Vieira de Carvalho Disse Na escuta Travou Ops É culpa do Bruno Tá vendo? O pessoal tá ligado já O pessoal sabe Ô Bruno Nove horas e trinta e um minutos Falando nisso Vamos fazer aquele breakzinho E a gente volta já? Olha, roda, roda E avisa um minuto de comercial Oi Kiss Club Kiss FM Nove horas e trinta e três minutos De volta com o Kiss Club Hoje apresentando A banda Libertá Lembrando mais uma vez Que você pode assistir O programa ao vivo Pelo site KissFM.com.br Você pode ver a banda No estúdio E pode ver também Ele Que é um cara Gato demais Bruno Suta Cara Antes era 50 reais Que eu tinha que te dar Agora eu vou ter que te dar 100 reais Pelo elogio Muito obrigado Ó, tô contando Não acha que eu vou esquecer Disso tudo É, quero retribuir a gentileza Falando que você é um rapaz Muito bem apessoado E vai pegar mal isso aí Vamos falar com a banda Libertá Que fica melhor Vamos sim Agora que a gente tava No show do intervalo A gente tava fazendo Aqueles pequenos ajustes técnicos Vem aqui Samuel Canale Dá suas impressões Sempre Ele sempre chega Pessoal Nota 10 Continua aí Samuel Canale Um grande abraço pra você Você realmente é um canalha Cliff Vamos começar O segundo tempo do jogo Começou a vitorioso, né? Eu acredito que sim Primeiro tempo vitorioso Segundo tempo agora goleada Vamos começar com o que é o segundo bloco Do Kiss Club? A gente vai começar com a cura Mais uma música autoral E em seguida Vem a nossa maior porrada Mais uma parada Tá certo Então vamos continuando aqui Com o Kiss Club Com a banda Libertá Vamos lá Kiss Club Kiss FM Procuro a cura pro veneno Que um dia eu provei Poderia ser um soro da maldita droga que tomei Serão dias obscuros Enquanto encontro a solução Em meu peito estouram fibras que jaziam em meu coração Falaram o que é o amor Me pergunte o que é Eu não sei Tô à procura que ela vê Provenendo que um dia eu provei Me diga Me explica o porquê Tu não dá mais Fala agora não demora Que depois eu não volto atrás Falaram o que é Seu amor Me pergunte o que é Eu não sei Tô à procura que ela cura Provenendo que um dia eu provei Falaram o que é Eu não me pergunte o que é Eu não sei Tô à procura que ela cura Provenendo que um dia eu provei Aproveito o claro do amargo e da indústria dessa doce ilusão Me espera, não exagera Você é tela da minha escuridão Tô à procura que ela cura Falaram o que é o amor Me pergunte o que eu não sei Tô à procura que ela cura Provenendo que um dia eu provei Gears Club Gears FM Desce e sobe do elevador Mais um entre dois bilhões Se cada um no mundo Encontraram o seu andar Eu ainda muito longe de achar Acho que esta é mais fácil esperar Mas quando um andar aparece A minha casa vem chamar E a porta fecha E o peito fica lá Dança e troca Outro par Mais um em dez mil salões Se cada um no mundo Andar e se encontrar Sei o presente está voando Vai lá Vai lá Da minha energia Vai lá Mas minha energia Não é nada racional E a bomba explode E o meu peito fica lá Minha energia Não é nada racional E a bomba explode E o meu peito fica lá E o meu peito fica lá E a nossa vida vai Passando devagar Mas vai E a gente tenta apressar E nada disso parece funcionar Tudo que eu quiser Na bomba da mão Fruto de qualquer crime Pode ser de qualquer um que imagine Mas ele for seu Mas é somente seu Mas é somente seu Vão e pós A outro lugar Kiss Club Kiss FM Banda Libertá Ao vivo Aqui no Kiss Club Cara Que cacetada né rapaz Legal esse som né Diferente né Bem bacana Isso é Eu percebi Nos sons de vocês Que vocês buscam Uma originalidade Dentro de um cenário Que é tão concorrido Que é o rock Nacional Porque você tem que ter Uma sonoridade Que você tem que entender A letra Temas que tem que ser Interessantes né Um dos letristas Principais da banda É o nosso Vitão Né Vitão É isso mesmo Como é que você faz Para criar as letras Quando vem na sua cabeça Como você costuma compor Olha Geralmente Parte desse disco A gente compôs Com algumas harmonias Que eu e o Rafa Fizemos juntos Com outros integrantes Também Que já passaram Pela banda E em cima de harmonias A gente Começa a pensar Em um tema E Escrever em cima Daquilo né Então vocês pegam Mais ou menos Uma sonoridade Que por exemplo A sonoridade Ela tá Parece meio tensa Vocês buscam Um tema tenso Para a letra Por aí mais ou menos Sim pode ser Ou ao contrário Ter uma sonoridade Um pouquinho mais tensa E a gente colocar uma letra Para dar um contraste Com isso Compor Compor é uma arte Inclusive o baterista Antigo de vocês Ele tá aqui no Facebook E mandou um abraço Para vocês Abraço Berna Grande Bernardo Tá vendo As redes sociais Estão bombando Aqui no Kiss Club Né Grande Rodrigo Branco Exatamente Bruno Sultor O pessoal tá comentando aqui Sobre as participações Sobre o som da banda O Bernardo Você já comentou Que é ex-membro Do Libertar Isso aí Ex-membro Agora há pouco Quase rolou a chupeta E o ex-membro Tudo na bateria Olha Bruno Você tá levando as coisas Por trás Não vai por esse caminho Tiago Neves disse Aí moleque A galera da Embi Morambi De produção musical Ouvindo na aula O Libertar Abraços a todos Olha que modernidade Os caras tão na aula Mas tão curtindo o som Isso é legal Teve um rapaz aí Também falando no Facebook Que gostou Não lembro o nome dele Falou que gostou muito Das timbragens De guitarra Do Rafa Cara Como é que você faz Essa sua pesquisa Eu tô vendo que você tem Um 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 monte de pedais Aqui rapaz Tu tem um efeito aqui Que parece um pouco Do Aldis Leve Aquele oitavador Que é muito bacana Como é que você escolheu Esses timbres aí Pra guitarra Eu boto um pedal E aí ele dura uns dois meses E eu já resolvo tirar E coloco o outro Coloquei um Tudo que Fique mais pesado Eu vou colocar Ah por quê? Porque aqui a gente toca É rock Ô Cliff E agora O que que vamos mandar? Agora nós vamos mandar Um clássico Do Pink Floyd Pink Floyd? Jesus Eu não gosto de Pink Floyd Né rapaz E na sequência Antes de rolar Pink Floyd Preciso interromper Nós temos dez minutos Pro fim do programa Como ele falou Pink Floyd É bom que você avise Eu não sei qual clássico Do Pink Floyd Eles pretendem tocar O programa vai até Dez e meia hoje então Não, não Tem a voz do Brasil Tem a voz do Brasil Às dez Tem a voz do Brasil Tem que sair Nome de cinquenta e sete Eu acho que é um clássico Pequenininho Eu espero Vamos lá de Pink Floyd Depois vamos de que? A gente vai de Pink Floyd E vamos encerrar Com tanto faz Mais uma autoral Beleza Vamos lá com o Banda Libertar Aqui no Kiss Club Kiss Club Kiss FM Hello Is there anybody in there Just nothing you can hear me Is there anybody home? Come on now I hear you feeling down When I can't use the point Get you on your feet again Relax I need some information First Just to face It's facts Can you show me When it hurts? There weaves no pain While we're sitting Our distant ships Work out on the horizon You are the only Coming through When it hurts Your lips move But I can't hear What you say When I was a child I had a fever I don't forget 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 But it was gone I cannot push But it might be good Only now The child has grown As the dream is gone So I Have you gone I'm a complete man I don't forget 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 I'm happy girl, I'm comfortable now Ok, you're just a little break There ain't no more But you make me a little sick Can't you stand up? I don't believe it's working Good, so that'll keep going through the show Come on, it's time to go There is no pain while we're sitting Our distance shifts for a cup on the horizon You are the only coming from your way Your lips move, but I can't hear what you say When I was a child, I got an afflicted glimpse My hand felt just like two balloons And now I've got a feeling at once again I can't explain, you would not understand Cause this is not how I am I let me go I couldn't make me more guitar solo I can't distract my with Matt I couldn't hardly, I don't know I cannot break up I can't take a guarantee Rain And I could tell you I can't possibly play Look at all spouting The great The great The great That we're Se inscreva no canal Se inscreva no canal Rodrigo Branco, impressões finais Sobre o show Da banda Libertá Muito bom, eles estão de parabéns E conseguiram fazer um clássico do Pink Floyd Mais uma música deles Em 12, 13 minutos Faltam dois, agora a gente precisa encerrar Muito obrigado a participação de todos Obrigado mesmo Rodrigo Redes sociais www.libertá.com.br Cai direto na nossa página do Facebook Youtubão Libertá, espaço você não sabe Nosso clipe, assistam Queria agradecer muito a banda Libertá Queria agradecer muito aos nossos parceiros X5, R Valentim Ink Concert e Rolland A banda Libertá Composta por Cliff na Voz Rafa Tebes Guitarra e Vocais Vitão Baixo e Vocais Um grande Rodrigo Rodrigo não Bruno Braga Na bateria E Rafael Dantas Dando a força aqui no teclado Rodrigo Branco Muito obrigado cara Até semana que vem Valeu Brunão Valeu Banda Libertá E já era mais um Kiss Club Até quarta-feira que vem Um abraço Valeu Kiss Club Kiss FM E o nome dessa música é Tanto Faz E ela foi feita cheia de inspiração Não sei a seta onde estou Mas sei que devo ir Fecho os olhos e tento me decidir Parada eu fico e vejo que não rola mais Já teve tempo bastante Agora tanto faz Pensamento vai longe onde eu nunca fui E a sua imagem ressurge A vista me polui O teu beijo pequeno não me satisfaz Já teve tempo bastante Agora tanto faz E a promessa de um dia ser pra sempre seu Acabou com tudo que um dia foi meu E leva embora pra sempre E não volta mais Já teve tempo bastante Agora tanto faz Aprendi a ouvir o nome Aprendi a ouvir o nome Aprendi a ouvir o nome E não me conform Aprendi a ouvir o nome Aprendi a ouvir o nome E não me conform Aprendi a ouvir o nome Aprendi a ouvir o nome Tanto faz 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 Oh Tanto faz 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri